Música Tantos presentes, tantas pessoas aqui, tantas pessoas assistindo agora, tantas pessoas acompanhando e tantas pessoas com características semelhantes, é, exatamente. Como nós somos parecidos? Como eu sou parecido com você? Como provavelmente você também deve ser parecido comigo? O que marca a nossa vida? O que marca a nossa vida muitas vezes são as lutas, nós somos parecidos, todos nós enfrentamos lutas, todos nós temos o risco de não completarmos e não concluirmos aquilo que iniciamos, né? A síndrome do meio de um muro, começa-se algo, mas não termina. Todos nós somos frágeis, circunstâncias ao nosso redor tentam tirar a nossa força, todos nós muitas vezes somos fragilizados emocionalmente, por uma forma terrível que formos tratado, por uma injustiça, enfim, todos nós somos dependentes de Deus. Vejam quantas semelhanças, quantas semelhanças nós temos. Mas aí que está, tudo muda, tudo muda, quando nós cremos verdadeiramente em Deus. Quando nós cremos em Deus, obedecer torna-se um prazer. Quando nós cremos em Deus, ser guiado pela sua vontade é algo que move o nosso coração. Quando nós cremos em Deus, nós não somos paralisados, e nós sabemos que em qualquer área da nossa vida, quando nós paralisamos automaticamente, nós começamos a regredir, nós começamos a enfrentar um processo de morte lenta. Então, nossa vida tem que ser voltada a crescimento constante. Eu devo ser hoje melhor do que fui ontem. Eu preciso reavaliar como anda a minha vida, eu preciso pulsar por novos sonhos, novos projetos, sobretudo, sendo guiados por Deus. Então, o fator, crer no Senhor, é base lá para todos nós. Torna a falar, homens e mulheres, frágeis, com provações, com lutas, com desafios, tudo mudou na vida de Abraão, pelo fator, crer em Deus. Tudo mudou na vida de Esté, quando ela acreditou que existia um rei todo poderoso. Tudo mudou na vida do apóstolo Paulo, quando ele estava certo em quem estava crendo, quando ele tinha certeza que o Senhor guardava o seu tesouro. Então, nós precisamos resgatar isso que deve pulsar no nosso coração, o fato de entendermos quem é Deus. E eu pergunto a você, quem é o seu Deus? Quem é o teu Deus? A nossa fé revela o tamanho do nosso Deus. O nosso nível de submissão ao Senhor revela o tamanho do nosso amor por Ele. Pois o próprio Jesus falou, se vocês me amam, vocês obedecem as minhas palavras. Então, quer saber o amor que você tem ao nosso Deus? Veja como anda o seu nível de obediência. Então, o fator, crer, crer em um Deus todo poderoso, crer no Deus sempre presente. E isso faz toda a diferença. E quando nós meditamos, em vários livros aqui, entre eles os relatos de Moisés, quando enfrentava um grande desafio em conduzir pessoas que estavam com sua fé um tanto quanto abalada, não estavam crendo no Senhor e paliativos, tais como um bezerro de ouro, como a invocação por outros deuses, fazia com que aquele povo tivesse mais segurança, estando em pleno deserto. Moisés muitas vezes pôde perceber que ao crer no Senhor, ele encontraria uma força, ele encontraria dentro de si um desejo de continuar e aguardar ver o que Deus iria fazer. E nos salmos, nós encontramos vários salmos que foram escritos em plena solidão, não existencial, porém geográfica. Vários dos salmistas, entre eles o próprio rei Davi, quantas vezes teve que, assim, se isolar, sabe? Porque precisava de uma resposta, precisava de uma orientação, mas foi a certeza de que Deus está comigo. Que grandes estratégias ele teve. Foi o fato de acreditar, Deus está comigo, que fez aquele homem não tirar a própria vida, tendo cometido tantos erros, enquanto era rei, contra o próprio Deus. Então, o fator, crer no Senhor, deve ser primordial em cada um de nós. E nós vemos uma fé um tanto quanto preocupante, pois o materialismo, a necessidade de ver, de tocar, de se submeter a algum processo visível, tem gerado confiança. Mas, se o nosso Deus é um Deus do impossível, provavelmente, ele fará coisas inusitadas, coisas que não estão sendo esperadas acontecerem. Amém, meus irmãos? Então, tudo basta, tudo surge, e aí eu torno a falar novamente, essa deve ser a base da nossa vida, o fator de crermos no Senhor. Se formos depender de circunstâncias, de pessoas, para termos uma vida tranquila, eu quero dar uma má notícia. A tranquilidade nunca chegará. Mas, se o nosso socorro vim é do alto, vim é do Senhor, lutas se levantarão, enfermidades virão, crises existirão, mas a minha fé será inabalável. Então, estarei prestes a alcançar o que Deus tem para a minha vida. E vejamos instruções bíblicas que nos revelam os benefícios de crermos no Senhor. Abra sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 62, do versículo 5 ao versículo 8. Diz assim a palavra do nosso Deus. Descanse somente em Deus, ó minha alma. Dele vem a minha esperança. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é a minha torre alta. Não serei abalado. A minha salvação e a minha honra de Deus dependem. Ele é a minha rocha firme, o meu refúgio. Confie nele em todos os momentos, ó povo. Derrame diante dele o coração, pois Ele é o nosso refúgio. Se terminássemos por aqui, pela tamanha clareza da palavra do nosso Deus, já seria o bastante. Mas vamos dar um passo a mais. E vamos entender o que Deus quer falar comigo e com você. Para isso, vamos contar com a graça dEle. Feche os seus olhos e ore comigo. Senhor, louvado seja o Teu santo nome. Nós queremos agora entender o direcionamento do Teu Espírito. Nós queremos crer mais no Senhor. Nós queremos embarcar em uma total dependência em Ti. E para isso, nós precisamos que o Senhor se revele a cara de nós. Essa revelação não acontecerá por meu intermédio, ó Pai. Mas essa revelação acontecerá por Tua graça e por Tua misericórdia. Tem misericórdia nas nossas vidas. Pai, eu estou sedento de uma fé renovada. Os presentes aqui precisam também receberem essa força sobrenatural para continuarmos, pois nós não iremos desistir. Pois o nosso Deus é fiel e estará conosco para todos sempre. Amém! Creia no Senhor. Você tem crido em Deus? Você tem confiado no Senhor? Nós vemos aqui um salmista, o rei de Avi, provavelmente, precisando tomar grandes decisões na sua vida, provavelmente passando por várias circunstâncias onde um apoio, um conselho, uma ajuda mais pessoalizada, sabe? De alguém que se levantasse, não existia e ele só tinha Deus. E erroneamente nós falamos, pois é, com quem eu podia contar, eu já contei. Só resta Deus. Quando, na verdade, do começo ao meio ao fim, nós precisamos contar sempre com Deus. Amém! Precisamos buscar pessoas, precisamos fazer com que a nossa convivência venha a ser durável, que um relacionamento matrimonial possa ser de acordo com a vontade de Deus, duradouro, de validação eterna. Porém, quando as coisas nos surpreendem, quando o diagnóstico tenta tirar a nossa paz, quando uma crise existencial, sabe, vem para nos machucar, a melhor coisa é crer no nosso Deus. Primeira lição que eu te convido, meu irmão, a guardar no seu coração. Creia que o nosso Deus é confiável. Creia que o nosso Deus tem credibilidade. Olha o que fala o versículo 5. Descanse somente em Deus, ó minha alma. Dele vem a minha esperança. Nós precisamos entender que o Deus se faz Deus por tornar-se, por ser eternamente um ser sobrenatural. Ele é soberano. Ele está acima de crises. Ele está acima de questionamentos. Ele está acima de tudo aquilo que acontece na nossa vida. E como pessoas interpretam erroneamente, mediante a luta espiritual, o mal e o bem não estão nivelados nessa disputa. O nosso Deus, até sobre o mal, está sobre. Até diante do mal, Ele está sobre. Ele está acima. Então, vamos crer que o nosso Deus tem credibilidade para dizer algo ao nosso coração? Para nos levar a acreditarmos em suas promessas, nas lições bíblicas, e acreditarmos que o descanso vem apenas se for buscado, se entendermos que esse descanso será alcançado se ele for buscado exclusivamente em Deus. Se o nosso descanso não estiver no Senhor, nós seremos dias terríveis, porque a maldade só aumenta. Porque as decisões precipitadas daqueles que estão ao nosso redor só tendem a aumentar. Porque os enganos da nossa própria alma, do nosso coração, que por si só é enganoso, só teme a crescer com o passar das horas. Descanse em Deus. Creia que Ele é confiável. Amém! A nossa vida está sobre o controle da mão desse Deus. Deus que nunca desistiu, Deus que nunca abandonou, Deus que sempre nos trouxe, sabe? Algo necessário. E isso eu não tiro as nossas responsabilidades, o que nós precisamos fazer aqui na Terra. São compromissos que precisam ser cumpridos, mas veja bem, existirá um momento que nós não teremos mais nenhum passo a ser dado. Existirá um momento que só um milagre poderá nos alcançar. Existirá um momento que só a ação de Deus para tocar em corações. Então, enquanto Deus está nessa dinâmica trabalhando, descanse no Senhor. Ele tem credibilidade. Sabe, eu costumo ver o Senhor quando diz, descanse em mim, não como aquela rede que nos dá um certo medo quando a gente começa a balançar e o barulhinho, sabe? Meu Deus, será que esses... Como é que é o nome do negócio da rede, gente? O punho vai torar? Não. É descanso garantido. O descanso no Senhor é descanso garantido. Porque o descanso no Senhor que Deus nos dá não é mediante as circunstâncias, mas é o fato de Ele ser soberano. Creia no Senhor ao ponto de descansar nele. Amém, meus irmãos? E Ele fala, sabe? Somente em ti, ó minha alma. Dele vem a minha esperança. E vivemos dias onde a esperança do cristão tem que ser resgatada. E Paulo fala ao escrever à igreja de Corinto que se a nossa esperança estiver aqui na terra, somos de todos os homens os mais infelizes. A nossa esperança precisa estar nos céus. E quando nós entendemos essa esperança, quando nós entendemos algo que nos aguarda, uma mansão celeste, uma vida eterna com Deus, nós não negociamos a nossa intimidade com Ele aqui na terra. Nós não deixamos por nada a nossa fé tentar acabar-se dentro de nós. A esperança que nos guia é a que Deus tem nos reservado dias maravilhosos nos céus. E virão lutas aqui na terra. Nós precisamos entender que uma das marcas do cristianismo é exatamente isso, é negar-se a si mesmo, é tomar a cruz e é seguir Jesus. É uma vida sacrificial, é uma vida de renúncia, de lutas, mas eu quero te convidar a encher o seu coração de esperança. Creia, nosso Deus tem credibilidade, nunca prometeu para não cumprir, nunca falou para falhar, nunca, esse é o teu Deus, esse é o meu Deus, esse é o nosso Deus. Amém? Segunda lição, por que nós precisamos crer? Nós precisamos crer porque como fala no versículo 6, somente Ele é a rocha que me salva, Ele é a minha torre alta, não serei abalado, creia que somente Deus é o nosso sustentador. Só Ele pode nos sustentar. Uma vida confortável financeira, digamos que pode gerar uma tranquilidade, mas é muito incerta, nós não encontramos essa proteção, essa sustentação, sabe, segura em vida financeira. Nós não encontramos essa segurança muitas vezes em uma certa paz de negócios ou de outras opções de relacionamentos, de estudo, não. Creia que o Senhor é o único capaz de nos sustentar. O Senhor está contigo? O Senhor está contigo? Então, vindo a luta que for, nada vai te derrubar. o teu Deus está com você. Isso tudo muda. Quando nós entendemos que, quando nós cremos que o Deus que nos sustenta está conosco, que sustentação é essa? Em primeiro lugar, que suas plantas são maravilhosas. Que sustentação é essa que pode vir tudo sobre a nossa vida, como fala em Romanos 8? Mas nada irá nos separar do amor de Deus, que Ele nos sustente. Sabe, muitas vezes nós falamos, olha, eu estou no finalzinho, estou no meu limite. Se não for o Senhor me sustentando, eu caio, pois creia que Ele vai te sustentar. Ele vai nos sustentar, porque Ele é fiel. Creia que Ele nos sustenta. O pancadão é grande, meu irmão, mas Ele nos sustenta. Jesus falou, eu sou a rocha, sabe? Você não pode, se você obedece as minhas palavras, você constrói a sua casa, a sua vida, o seu coração em uma rocha, mas se você não escuta as minhas palavras, se você tenta se garantir, tenta se sustentar, tenta levar a sua vida por suas próprias escolhas, por seu próprio coração, você vai construir uma mansão em areia, em enganosas areias. A base de areia é totalmente enganosa, pois uma casa firmada sobre a rocha passa as mesmas dificuldades do que uma casa firmada na areia, mas a que está na rocha é sustentada pelo Senhor. Se houve um encontro com Deus na nossa vida, se nós entregamos a nossa vida a Jesus, crendo que Ele morreu na cruz para nos salvar, pode vir o que vier, o Senhor irá me sustentar. Eu não vou ser derrubado, eu não vou ser destruído, creia nisso, meu irmão, porque se não crermos, vai estar difícil, mediante tanta coisa que se levanta em nossa vida. Acredite, o nosso Deus nos sustenta, somente Ele, exclusividade, viu, somente Ele é a rocha que me salva, Ele é a minha torre alta, não serei abalado. E veja bem, torres eram construídas, existiam cidades, sabe, de refúgio, que eram todas, assim, muradas, protegidas, mas tinha um fator, tinha algo essencial, torres. Quando era visto que o inimigo se aproximava, o exército já estava ali, pronto. pois o Senhor nos assegura que Ele nos leva a essas torres fortes, firmes, estaremos ali protegidos, porque Ele nos sustenta, creia, o Senhor te sustenta. Torna a dizer, esse é o teu Deus, esse é o meu Deus, esse é o nosso Deus, Ele nos sustenta. Sustentados pelo Senhor, mas continua as lições, versículo 7, a minha salvação e a minha honra de Deus dependem, Ele a minha rocha firma, firme o meu refúgio, creia que o Senhor nos abençoará para o nome dEle ser glorificado. Nós queremos muitas vezes o reconhecimento dos outros, sendo que nós precisamos ter o reconhecimento de Deus, e Deus só quer ver uma coisa na nossa vida, fé, Deus só quer ver isso em mim e em você, fé, fé que Ele nos sustenta, fé que Ele tem credibilidade, fé de que quando eu obedeço, eu estou sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus, eu estou sendo levado a alcançar as promessas do Senhor, creia que o Senhor plantou um dia a fé em nosso coração, essa fé vem do próprio Deus, e essa fé tem que ser exercida, mas veja bem, se Hebreus fala que a fé é a certeza das coisas que nós não vemos, mas esperamos, então, todas as vezes que você não tiver resposta para algo, eis aí uma ótima oportunidade para viver a fé, a fé no Senhor, aguardar um milagre é viver pela fé, aguardar que a última palavra vem do Senhor é viver pela fé, dizer Senhor, eu vou viver sim, eu vou viver, eu não vou pensar em tirar a vida, eu não vou pensar em desistir, eu não vou nem ousar sequer pensar que eu estou decepcionada contigo, ou decepcionado com o Senhor, eu vou exercitar a minha fé, exercitar a fé no Senhor, exercitar a fé no Senhor é continuar, exercitar a fé no Senhor é dar continuidade, exercitar a nossa fé, é crer que o Deus que um dia nos salvou, nos presenteou com a salvação, Ele continuará com cada um de nós, a minha salvação e a minha honra de Deus dependem, que Deus perceba e encontre dentro de nós, homens e mulheres de fé, fé, fé para obedecer, fé para renunciar, fé para reconstruir, fé para não desanimar, porque o Senhor está conosco, sabe, o salmista começa aqui a falar das várias lições, descansar, porque Ele nos concede essa segurança e uma vez descansando e confiando nele, nós necessitamos a nossa fé e no versículo 8 Ele fala confie nele em todos os momentos ao povo, derrame diante dele o coração, pois Ele é o nosso refúgio, Deus está interessado em tocar em pessoas frágeis, então nós precisamos falar, pai, se o Senhor não vier, vai ser duro para mim, Deus ama quando filhos frágeis gritam por socorro, Deus se apaixona, aqui na expressão bela da paixão, não momentânea, mas durável, sabe, dessa atração, Ele se atrai quando Ele vê homens e mulheres gritando por socorro, creia que a Ele nós podemos gritar por socorro, creia o que fala aqui o texto, sabe, o Senhor gosta daqueles que são sinceros, daqueles que dizem Senhor, por favor pai, eu preciso da tua orientação, Senhor, por favor, faz a tua vontade, meu Deus, por favor, não pode ser de acordo com o meu coração, Senhor, por favor, não pode ser conforme a minha vontade, pai, eu quero o teu querer, porque tu és o meu sustentador, nós precisamos acreditar nesses princípios bíblicos, sabe, claros, que devem colocar o nosso coração diante dele, nós precisamos criar esse hábito dentro de nós, quebrarmos o nosso coração diante de Deus, nos quebrantarmos diante do Senhor, chorarmos em sua presença, gritarmos por socorro, Senhor, me socorre pai, nós precisamos acreditar que o Senhor nos socorre na hora exata, que o Senhor vem sobre as nossas vidas, quando nós precisamos e mais do que tudo, o Senhor conhece os nossos limites, e Deus não quer nenhum filho nem uma filha desgastada, mas Deus quer ensinar através da dor, então se essa dor está indo até hoje é porque Deus está fazendo grande obra, Deus está se sustentando, Ele não vai causar desgaste em ninguém, mas para não sermos desgastados, a melhor coisa a ser feita é nos enchermos dessa fé que gera confiança, que gera descanso, e eis uma oportunidade maravilhosa, quando? Hoje, para acreditarmos mais no Senhor, eis uma oportunidade maravilhosa para a sua vida, para aumentar a sua fé, quando? agora, a partir de agora, creia nesse Deus, creia o que fez a diferença na vida de homens e mulheres, que sofreram perseguições, de homens e mulheres, que tem uma história de vida terrível, de abalos profundos, mas que não foram destruídos, porque em momento nenhum, deixaram de acreditar no seu Deus, deixaram de acreditar no Deus presente, no Deus que vem nos auxiliar, no Deus que vem nos renovar e nos levantar, meus irmãos, que a cada dia, tanto eu quanto você, possamos nos esforçar, para crermos cada vez mais, no Deus que nós pertencemos, no Deus que nos ama, e no Deus que tem propósitos eternos para a nossa vida, que Deus nos abençoe, em nome de Jesus, amém. Amém.